Eu não entendi, eu faço o que? Como é que é a história? A história é a seguinte, a gente mostra a todo momento o João aqui. A gente mostra o João aqui na casa, lembrando da mulher. Aí a gente depois vai mostrar o Nadison lá num bar. E aí o Nadison começa a trocar olhares com essa mulher. Pera aí, né? Aí olhares com a mulher, pá. Nisso o João desperta e fala, mãe, eu vou pro bar. Consequentemente ele vai pro mesmo bar que o Nath. Isso. Aí chegou lá. É isso. Eu tô em minha parte, Christian. Calma, 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 gente. Só um minuto. Eu sou o Uber. Eu vou buscar o João com o Homem de Uber. Você vai buscando o João, né? Aí você vai no caminho, João canta uma parte da música, você vai tocando. Aí chegou no bar, o Nadison vê você, te dá um salve. Sabe, Nadison? Sabe todos os motores já de aplicativo? Sabe, motores já de aplicativo. Aí você sai, eles ficam e o Nadison começa a conversar. Pô, a mulher tava me dando mole aqui, olha só. Eu mandei um bilhete pra mim. Vamos sentar aqui. Ela tava sentada aqui. Na hora que ele senta na mesa, ele vê que a mulher tem o mesmo chaveiro que o João. O João vê que tem o mesmo chaveiro que ele tem. Que é um coraçãozinho. Máfia, com caixa, graças a Deus. E eles, mas eu quero saber. Você? Hã. Mostrando, isso a gente tá mostrando, a coligação dos dois, né? Meu Deus, que coisa boa. Mas na verdade eu esqueci um negócio. Quando eles, quando o João chega, que o Nadison vê o João e eles estão, eles chegam, o João chega no bar, eles recebem uma mensagem ao mesmo tempo. Os dois devem dar mulher. Aí eu mostro a mulher mandando mensagem. E aí eu já vou mostrar pra galera que parece que a galera vai entender que ela tá dando mole por dois. Aí, Dan, na verdade, o que que acontece? Na verdade ela tá ficando é com você. Mas não pode ter contato comigo, é porque minha mulher é doja. Ela apaga o clipe, exclui, chega aqui, quebra a câmera. Mas não vai ter nada de que. Não vai ter beijo, não. Nada, né? Nem toque fico. Mas se tiver, é beijo técnico. Ah, é beijo técnico. Fala aí, Ned. Aí, Rafa, pega aí. Nem sai, se tiver, é beijo técnico, mano. Pai, ela não existe. Vamos pra casa, gente. Valeu. Obrigado, gente. Desculpa aí. Vamos pra casa, porque é isso. Tudo bem, meu irmão? Se você fosse casado e falasse pra você beijar uma mulher no clipe, você beijaria? Você é casado, né? O pai é arte. Tudo pela arte, né? Tudo pela arte. Minha mulher faz uma arte com todo mundo aqui, que vocês vão ver a arte. Vem cá, irmão. Como é que você, me conhecendo, aí você bota pra eu beijar no clipe, que foi eu me envolver no clipe. Sabendo já que eu tenho uma mulher doida dentro de casa. Ô, velho. É o clipe. É o trabalho dele, velho. Que trabalho, irmão? Você disse que eu vou explicar o como isso em casa, é doida. Caraca, velho. Quem não me chamou ela pra eu beijar ela? Pô, chama ela, vai. Ei, deixa ele gravar o clipe, velho. Não briga com ele, não. Tá ligado? E aí? Pois é, eu vou ter que beijar. Que louco, velho. Isso, cancela isso. E aí, vamos conversar com o como ali. É, pô, cancela isso. Não rola, não. E aí, olha, olha aí, João. Você acha que aí? Olha lá, beijo técnico do homem aí, ó. Que beijo técnico. Rapaz, aí, velho. Beijo não tem clipe, né, irmão? Aí, ó. Tipo assim, é uma das coisas principais, velho. É, é o quê? É beijo técnico que ele tá falando. Que maluquice. Toda vez é isso, velho. Você é doido, eu sou casado com a mulher doido. Por que a gente não chama ela pra ser atriz? Não deu, mano. É ator, atriz. Se a noção acontece. Trabalho, pô. Trabalho, vai. E eu tô me saindo já, gente. O que é que eu faço? Vai, vai. Ele vai fazer assim. Eu tô aqui primeiro que... Tô nervoso, velho. Menor, mas todo mundo que tá aqui, ó. Eu queria dizer um negócio muito importante. É a primeira vez que eu faço isso, tá? É o negócio da minha história aí que é, né? Novidade, né? É, novidade. Ainda bem que eu tô aqui, velho. É aí, ó. Rapaz, velho. Eu tô mesmo, velho. O que é David Guetta? David Guetta tá grave e canta. Que é isso, hein, galegão? Rodrigo Rubens de Arembé. Hã? Rodrigo Rubens de Arembé. É, Rodrigo Rubens de Arembé. Tu vai cá, esse daqui é daí, né? É, daqui, daqui. Vai, como é, como é? Mas tem uma sensação do seguinte. É o momento que você tá lembrando dela. Todo momento. Tá deitado, você tá lembrando dela. Aí você tá olhando assim, tá lembrando. Aí, do nada, vem uma memória. Você olha pro lado. Família já mudou o bagulho aqui. Já você só Uber, né? Só três lados. Trabalhar só. Lá e cá, lá, esquina. Tem negócio de muita coisa, não. Já vi o roteiro aqui. O cara tava querendo apertar minha mente. Você não passa pela natural, pai? Hum? Não passa pela natural? Tô mudando. Porque é pouca coisa aqui. Mas é natural. É pouca coisa que a gente vai fazer. Na cara de ponta. Porque você, no fundo, as coisas que a gente não grava. Aí você vai trocar o dia pra isso aqui. O que? Você é mais bonito que essa... Pessoalmente do que, né? Todo mundo falou. Todo mundo fala, ué. É mesmo? É porque eu apareço feio na internet de propósito. Já pra ouvir isso. Pra ver se é uma melhor coisa. Não, eu não acho que parece feio. Mas, pessoalmente, é mais bonito, entendeu? Ah, obrigado. Tá toda alinhadinha. É muito bom. Ah, obrigado.